Vamos dar continuidade à programação do 2º Seminário de Segurança do Paciente com a apresentação de inovações em qualidade e segurança do paciente INE e IFF Fiocruz. Convidamos Eduardo Corsino, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente, INE Fiocruz. Convidamos também Diogo Dias, chefe do Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, INE Fiocruz. Convidamos também Fernanda Maia, terapeuta ocupacional, doutoranda em design. Convidamos também Carlos Renato Alves, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente, IFF Fiocruz. Boa tarde, gente. Vamos reiniciar aqui as nossas atividades. A ideia que a gente tem agora nesse bloco aqui é justamente trazer o que a gente tem desenvolvido nas nossas unidades para compartilhar isso com vocês, para que vocês também levem, possivelmente, essas ideias para a unidade de vocês e que elas possam ser utilizadas por todos e contribua também, como está contribuindo e irá contribuir nas nossas unidades aqui da Fiocruz. Eu vou passar a palavra agora, então, para o IFF, a figura ali do Carlos Renato, para a gente dar a iniciar aí as apresentações das nossas inovações. Então, boa tarde a todos e a todas. A proposta dessa mesa, na verdade, dessa roda de conversa, enfim, quando o Eduardo fez esse convite, foi para que a gente pudesse, dentro da instituição Fernandes Figueira, trazer alguma inovação voltada à segurança do paciente. E aí, assim, eu conversei com a Cristina Rio, que eu não estou vendo ela aqui, mas é a nossa coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica. E aí, assim, o Instituto Fernandes Figueira tem diversos protótipos, diversas inovações já concretizadas. Então, assim, a gente se orgulha muito de ter... Não é mais só uma proposta, mas a gente tem isso como algo concreto, ter um núcleo de inovação tecnológica que funcione, não é meramente cartorial. Então, a gente tem um apoio desse núcleo. A gente pensa em algo. Olha, isso aqui vai ser muito bom para a minha prática, para ser mais segura, ou para ser mais efetiva, ou mais eficaz. Então, a gente leva uma proposta para esse núcleo. E aí, dentro das possibilidades, com as nossas parcerias, a gente consegue, muitas vezes, materializar uma ideia. Então, a gente leva uma proposta para esse núcleo. E aí, dentro das possibilidades, com as nossas parcerias, a gente consegue, muitas vezes, materializar uma ideia. E, assim, a proposta dessa roda de conversa é estimular e passar para... Assim, principalmente quem está na ponta, quem está na linha do cuidado, é um potencial inovador. Então, assim, muitas vezes, você está diante de práticas já enraizada, uma prática que já é tradicional e que a gente faz por fazer. E pode ser melhorado. E por que não? Então, às vezes, é algo... Eu lembro, de muito tempo, alguém me falou que... Eu não sei se isso é verdade, mas, assim, numa grande empresa, o faxineiro deu a ideia que iria-se aumentar o consumo de creme dental porque não aumentar o diâmetro do orifício. Isso deu certo. Enfim. Mas, assim, uma pessoa que estava na ponta ou, enfim, que usa, ele tem um potencial muito maior de quem está na academia. Então, assim, como que é importante esse sinergismo e vocês saírem daqui estimulados e estimulando os profissionais que estão na ponta em desenvolver e idealizar, principalmente, idealizar propostas para melhorar as práticas assistenciais à saúde. E aí, assim, ao longo desses três anos, no Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente do Instituto Fernandes Figueira, eu pude me surpreender com diversos profissionais que trabalham e criando, muitas vezes criando tecnologias e aí, como o Roberto ontem falou, a gente, quando fala de inovação, a gente sempre acha que tem que ser algo high-tech e não necessariamente. Então, você pode ter uma inovação simples, mas que ela vai ser efetiva. e o que a gente está querendo é isso, simplicidade, porque muitas vezes a gente se barra na impossibilidade de você desenvolver algo prontamente. Então, porque isso demora muito, você idealiza, muitas vezes, um protótipo e aí tem toda a cadeia de desenvolvimento para isso. E aí, então, nesses últimos três anos, eu tive a feliz oportunidade de trabalhar com a Fernanda Maia, terapeuta ocupacional, ela desenvolve um trabalho surpreendente e ela, como um profissional atuante, muitas vezes chegou, Renato, olha só, estou com um problema seríssimo de crianças que caem, caem do berço, caem do leito, enfim. E aí, assim, isso incomoda muito. E a Fernanda, ela vai fazer a sua apresentação e eu pedi para ela cinco minutos para poder falar um pouquinho. E a consciência sempre fala muito, mas, enfim. E eu vou fazer uma pequena apresentação só para fazer a introdução do que ela vai falar. E aí, assim, ao longo desse tempo, eu falei, gente, como que é importante, uma terapeuta ocupacional preocupada e muito com a segurança do paciente numa das metas que é preconizada como um protocolo básico de segurança do paciente, que é a prevenção de quedas. E é claro que a gente está fazendo um recorte, porque quando a gente fala de prevenção de quedas é algo muito maior. A gente fala não só do leito, mas, enfim, em todo o percurso da internação. Mas a gente vai focar no mobiliário. Então, Luiz, você pode colocar a apresentação? A gente fica igual, Ted Talkin aqui, mas é só para poder contextualizar. Então, assim, eu vou trazer um pouco do olhar esse protocolo específico de prevenção de quedas, como todos os outros, é brilhante porque ele traz o caráter multiprofissional. Então, não é porque eu vou falar de segurança de medicamentos, do uso seguro, do preparo da administração de medicamentos, que eu vou pensar só no profissional farmacêutico. Então, aqui também a gente vai ver a inserção de diversos profissionais, médicos, enfermeiros, terapeutas, fisioterapeutas, farmacêuticos, e por aí vai. Pode passar, Luiz. E aí, assim, isso foi, eu fiz uma disciplina e a gente pensou, eu ia passar um vídeo, mas o tempo é muito, muito pequeno, mas, assim, tem um vídeo muito legal do hospital José de Alencar, aonde que é? Esse aqui mesmo, que mostra a preocupação, na verdade, assim, a cultura de segurança do paciente, desenvolvida pelos pacientes, não sei se muitos já viram, mas é um vídeo muito legal, porque são crianças falando, elas participam, elas são os atores, então, assim, é muito legal, é um vídeo que está no YouTube, só vocês colocarem o hospital José de Alencar, que fica em Brasília, Segurança do Paciente, que vocês vão ver um vídeo fofo, muito legal. E isso, a gente pensou também como um projeto futuro, a gente fazer, como nós temos no núcleo de atividades culturais, o NAPEC, a gente pensar, e tem uma biblioteca viva, pensar em desenvolver a cultura de segurança do paciente, chamando o paciente, então, assim, como que é importante, imagina você, na assistência, uma criança falar, olha, tia, levanta a grade, tia, higieniza, ou lave as mãos, então, isso é super importante, a gente viu, sabe, naquele vídeo, eu acho que retrata muito bem, o paciente, ele não participa, muitas vezes, do processo, e quando participa, tem críticas, então, assim, a proposta foi só para que a gente possa, sabe, mostrar que a gente tem ideias futuras, da gente levar, não só a prevenção de quedas, mas através de, 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 é um caráter lúdico para essa população. Pode passar para mim, por favor. E aí, o que a gente vai falar é sobre, aqui tem a meta 6, né, a redução do risco de queda, tá, e a preocupação voltada para o cenário pediátrico, ok? Tá, pode passar, por favor? Eu que passo, tá, então, assim, a gente, ali, a gente colocou nessa história, né, uma história contada por princesas, né, a Branca de Neve, uma das princesas, né, enfim, vai falar um pouco sobre, sobre a prevenção de quedas, né. E aí, o seguinte, o que a gente tem? A gente tem, esse cenário, né, assim, é, vira e mexe, você escuta, né, infelizmente, para essa meta, há um, uma banalização, né, as pessoas, há uma subnotificação, porque as pessoas banalizam, né, primeiro, ou banalizam, ou não entendem o que é uma queda, né, o conceito de queda tem que estar muito, 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 perpassado por todos os profissionais de saúde, entender o que é, o que é uma queda, né, então é por isso que a gente tem alguns números que muitas vezes não batem, né, a literatura norte-americana, a brasileira quase não tem estudos sobre quedas, principalmente na área de pediatria, mas é um cenário que nos preocupa muito, ok, principalmente porque, algumas quedas, né, em crianças são fatais. Pode passar, eu passo, desculpa, opa, passando errado, tá, então assim, a gente tem, em pediatria, alguns estudos, alguns estudos recentes, né, então assim, o mito, existe alguns mitos, né, do tipo assim, olha, que o pai seria um fator de proteção, os pais seriam um fator de proteção, mas tem alguns estudos que mostram que muitas das quedas ocorrem com o pai presente, a gente teve recentemente no Instituto Fernando Chegueira, um caso típico, né, onde o pai, na verdade, a criança, ela acorda, sabe, durante a noite, e vê o pai ou a mãe do lado, né, e aí tenta alcançá-lo e aí cai, então tem muito disso, então assim, e aí quando a gente fala de queda, opa, a gente fala desse cenário, a gente fala de fatores, tem diversos fatores, né, fatores internos, fatores externos, quando a gente fala de criança, tem outros fatores externos, né, como o brinquedo, a curiosidade, né, dessa criança também, né, e no nosso caso, no Instituto Fernando Chegueira, a gente fala de uma população específica de crianças cronicamente adoecidas, né, que tem o seu tempo de internação, muitas vezes prolongado, de meses, né, e alguns anos, né, então a inquietação, a curiosidade, é muito mais exacerbada. Opa, e aí assim, a gente, dentro do protocolo básico de segurança do paciente do Ministério da Saúde, né, uma das estratégias, e a estratégia eficaz, como mostra diversos estudos, é você elaborar, quer dizer, você utilizar uma ferramenta de avaliação de queda, né, e aí, assim, a gente tem uma grande preocupação em implantar na instituição uma ferramenta que não espelha a nossa realidade, né, e aí, por isso, né, a gente não encontrou na literatura uma escala, né, como eu até coloco em algumas, essa figura aí animada é o Humpty Dumpty, né, um desenho animado norte-americano, e aí, a escala de Humpty Dumpty também, ela não se mostra eficaz e efetiva para a nossa população. E aí, a Fernanda vai falar um pouquinho de um dos fatores, né, que não são dimensionados nessas escalas, que nos preocupa muito, né, e muitos desses fatores, a gente não consegue, porque a gente não tem essas medidas antropométricas, né, que a gente, a gente viu que, assim, quando a gente pensa imobiliário, né, em berço, e a Fernanda vai falar sobre isso, né, assim, primeiro que ela vai falar que não tem uma normatização, para berços domiciliares nós temos, né, mas para berço hospitalar, os fabricantes fazem uma festa, né, e aí a gente tem que pensar no binômio, né, criança, e a gente tem que pensar no profissional de saúde, não adianta você desenvolver um mobiliário que seja seguro, mas que seja não ergonômico, né, que seja inviável para o profissional de saúde fazer todas as suas manipulações. E aí, assim, a proposta é essa, a gente não tem, a gente tem um estudo que está em andamento, mas que basicamente ele, ele trabalha nesse binômio, assim, de você desenvolver um mobiliário que seja seguro sem esquecer da, 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 da ergonomia, ok? Opa. Agora acho que, opa, agora acho que não vai. Então, basicamente é isso, eu não ia falar nada, eu, a Fernanda vai fazer a apresentação, mas é basicamente essa nossa preocupação hoje, né, a gente tem um problema que é sério, né, a gente não tem ainda, por conta de tudo aquilo que eu falei, né, da banalização, isso é muito comum, eu não sei se em outras instituições, mas na minha instituição, as pessoas não notificam queda como deveria, a gente sabe que, que, que a incidência é muito maior do que a gente tem nas notificações voluntárias, né, mas, enfim, a gente vai fazer um trabalho do começo, né, de sensibilização dos profissionais do que que é uma queda, da importância de notificar, até porque, nas notificações, a gente viu que o leito, né, foi um grande fator contribuinte para essa queda, ok? Então, basicamente é isso, eu vou deixar agora a palavra com Fernanda Maia. Então, deixa eu ir me apresentando. Eu sou Fernanda, eu sou diferente, eu acho que não deve ter nenhum terapeuta ocupacional aqui, não é muito comum nessa área. Eu trabalho na assistência do Fernandes Figueira e começou, eu estou há cinco anos lá, e começou a me incomodar muito, eu vi a criança, eu tenho crianças que ficam lá dias, meses, anos internadas, muitas dependentes de tecnologia, dependentes de BIPAP, de dieta parenteral, e muitas ficam por conta dessa dependência. Então, são crianças que vão se desenvolvendo e estão presas a um aparelho. E eu vi essa questão, começou a acontecer esses casos de queda, as mães relatavam o medo da criança cair, criança se debruçar sobre a grade de cair, e eu falava com o Renato, eu falei, não, mas ninguém notificou, mas ninguém notificou. Eu falei, gente, mas está acontecendo, as pessoas estão falando que está acontecendo. E o Renato começou a pensar nessa questão do protocolo para a segurança do paciente, e foi interessante porque ele fez um grupo chamando as pessoas do hospital que estavam interessadas em falar da prevenção de queda, e eu fui, e os protocolos, eles falavam, principalmente, dessas questões de medicamento, da idade da criança, então, crianças menores de 5 anos já eram risco, crianças fazendo determinado medicamento já eram risco, eu falei, gente, isso é quase toda a nossa população. Então, você vai botar todo mundo, é um risco, você não presta atenção em ninguém. E eu comecei a questionar essa questão do mobiliário. Eu, tá, mas e esse berço? Esse berço é adequado para essas crianças? Como é que, como é que se pensa esse berço? Quem compra, compra pensando em quê? E comecei a perguntar, eu fui conversar com a gestora que tinha feito a última compra de berço, e ela falou, quando eu comprei berço, eu pedi berço, eu não tinha ideia do tamanho da criança que ia ficar no berço, que tamanho que ia ter que ter esse berço. Ninguém nunca me deu essa informação. Eu preciso de um berço, ponto. E isso me, essa inquietação me levou ao doutorado em design, pensando na parte de design de produtos, pesquisar essa questão desse produto, desse ambiente. Então, qual era a questão? Eu tenho uma, crianças com essa internação prolongada, ou de repetição, eu tenho crianças, às vezes, que passam um mês internada, vão para casa, ficam 15 dias, voltam, passam mais um mês, e isso é constante. Crianças mais ativas. Então, eu tenho crianças que estão se desenvolvendo, que sobem, descem, pulam, rodam, até porque, além do desenvolvimento previsto, elas fazem fisioterapia, terapia ocupacional, fonodiologia, tem atendimento do saldo brincado, biblioteca viva, então, estímulo não falta, que é o que a gente quer, que elas estejam se desenvolvendo, mas isso vira um problema. Esse desenvolvimento sensório motor se dá no hospital, e elas exploram esse meio. Então, a criança vai explorar, peraí, é para onde? Não está indo. Ah, foi. Vai explorar esse meio que está em volta dela. Quem tem criança aqui, quem já viu criança, ela vai pegar, de preferência, o que não pode. Então, eu comecei a questionar, esse ambiente é adequado? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que fala que o hospital não foi feito para criança. E, realmente, na sua maioria, ele não foi pensado em criança. A gente foi buscar a história do hospital e foi pensado, muito menos para crianças que ficam. Ele foi pensado por paciente agudo que vinha e ir embora, não que mora nesse hospital, nesse ambiente. Aí, eu comecei a questionar, e esses leitos são adequados? Como assim? A pergunta era muito grande. Eu fechei, então, vamos começar pelos berços. Esses berços, eles são adequados? Então, os primeiros achados foram que não existe normatização brasileira para berço hospitalar. Existe para cama hospitalar elétrica, existe para berço domiciliar, mas eu não achei nada em ABNT, ISO, revirei tudo, que falha. Eu fui conversar com alguns fabricantes e eles falaram, ó, a gente faz o que o mercado está pedindo. Tem aquele cara que faz, a gente vai fazendo igual, a gente vai repetindo e é assim que a gente vai fazendo. Essa legislação... Aí, tá. Então, tá, não tem. Aí, fui dar uma olhada na de berços domiciliares. O que ela fala? Pode ter algumas coisas, a criança que está no hospital é mesmo a criança que está em casa. Teoricamente, é o mesmo perfil, cresce, se desenvolve, tem os mesmos tamanhos. Então, essa legislação, ela fala que o espaço entre as grades do berço, ele deve ser de, no máximo, seis centímetros, porque a criança pode enfiar a cabeça e, já tiveram casos de asfixia pela criança enfiar a cabeça e tentar tirar, ela pode enfiar um membro e se machucar. E a primeira coisa que eu vi é que isso não acontecia. eu fui lá, peguei cada berço do hospital, medi cada espaçozinho, eles variavam de sete a dez centímetros. Eu fiz uma, comecei a fazer uma pesquisa no mercado, eu estou catalogando até agora, acho que são quarenta berços que eu achei no mercado brasileiro, então, de fabricante, de fabricante. Primeiro problema, eles não te dão essa informação, eles te dão uma informação, assim, básica do básico do básico, olha que ele diz, que eu faço, não me falou nada. aí você vai perguntando, questionando, eles até que andam, porque eles acham que vão conseguir vender alguma coisa, então, eles vão me respondendo. E poucos, assim, eu não tenho um número que eu ainda não terminei essa catalogação, tenho esse espaço menor de que seis centímetros. Olha, acho que não chega a cinco por cento, a maioria é maior do que isso. Então, essa é uma questão. Essa segunda foto, por exemplo, essa menina aqui, essa primeira aqui, peraí, essa daqui, eu estava assistindo ela, ela estava, ela pegou o DVD, ela sentou no DVD, ela dançou, ela enfiou a perna para fora, ela subiu, ela me assustou sentar, ela começou a jogar o DVD para fora, então, assim, em dez minutos, eu estava cansada de ver. E ela estava sem acompanhante, porque a mãe tem um filho de um ano em casa, então, também não consegue ficar. E esse menino, a mãe me relatou, ó, ele prendeu a perna aqui, há uns dois dias atrás, e ficou desesperado, porque não conseguia soltar a perna que ficou presa. Essa mesma legislação de berço domiciliar, diz que a altura da grade lateral, essa grade aqui, tem que ser no mínimo 60 centímetros, tá, para diminuir o risco de queda. A gente, uma das coisas que eu falei, tá, beleza, o berço tem que ter no mínimo 60 centímetros. E a criança? Porque eu posso botar uma criança pequena, eu posso botar uma criança grande no berço. No Brasil, eu não achei nada falando disso. Eu achei a Associação Americana de Pediatria, ela fala que o berço tem que bater no máximo na altura do mamilo da criança. Porque mais baixo do que isso, ela pode se debruçar, ela pode tentar alcançar um objeto, ela pode pular, e ela vai cair. O que acontece é que, ah, peraí, eu não botei aqui. As medidas dos berços, eu medi a distância entre o colchão e a parte de cima, a gente tem quatro modelos de berço no hospital, elas variaram de 55 a 25 centímetros. Então, assim, é uma altura muito baixa. A mesma coisa, no mercado, você não tem menos, tem menos de 5% de berços que tem uma altura maior do que 60 centímetros. Quando eu questionei, os fabricantes, eles me falaram assim, ah, se você precisar, eu faço um berço nas medidas que você quer. Alguns fabricantes me falaram isso. Só que, se o gestor que vai comprar não sabe a medida que tem que ter, como é que ele vai dizer, ah, eu quero de tal tamanho? Então, essa é a primeira questão. Que medida que tem que ter esse berço? Essas grades também não oferecem segurança para a criança. As mães têm um incômodo muito grande, as crianças começam a sacudir a grade, principalmente quando elas querem chamar alguém. E as mães começaram a amarrar a grade com a atadura. Aqui foi pedido para manutenção, botar uma trava extra, porque elas não sentem confiança, e a gente já teve caso de grade descer e a criança cair. A sorte foi que a criança caiu na cadeira que estava do lado. E esse entorno, então, por exemplo, esse menino aqui, ele está numa unidade intermediária, semi-intensiva, em que esse fundo é vazado. No fundo, tem as tomadas onde liga os aparelhos. A equipe até botou aqui, dá para ver protetores de tomada, mas aqui alguém tirou o aparelho e não botou, de volta, porque não é hábito do hospital. Alguém conhece o hospital que é cheio de protetores de tomada? A gente tem em casa, mas no hospital isso não acontece. Mas isso está virando uma realidade das nossas crianças. Se ele consegue do berço alcançar, a gente está com risco em relação ao entorno. Essa moça aqui, ela se estica para ligar o DVD que fica preso na parede. Ela se estica para pegar as coisas que tem aqui. Ela desliga o BIPAP dela sozinha. Aí, quando ela vê que ele apita ou ela começa a sufocar, ela vai lá e liga. Então, a gente diz que ela está fazendo o autodesmame, porque ela alcança. Então, ela desliga. A gente tem uma outra que aumenta o oxigênio. Então, assim, são riscos do entorno que têm a ver com esse ambiente, com esse imobiliário, que tem a ver, assim, será que tem... Eu estou fazendo uma análise agora da atividade. Como se dão as atividades, como é do dia a dia. A higiene, a gavadieta e tal. É assim, eu preciso avaliar o quanto que esses imobiliários têm que estar perto para o usuário, aí no caso, o médico, o enfermeiro, os terapeutas. Mas eu tenho que avaliar outra questão. O quanto tem que estar longe por essas crianças? Eu tenho uma proteção lateral para essas crianças? Então, assim, esse é o ponto que eu estou. Tenho mais perguntas do que respostas até agora. Cada vez que eu cavo, eu arranjo mais um problema. Mas a gente definiu alguns passos. A gente já está com um projeto já aprovado pelo Comitê de Ética para o próximo ano. Então, uma das questões, quais as necessidades pela visão do usuário? Então, a próxima etapa, eu vou conversar com os profissionais de saúde, com os gestores, com os profissionais de limpeza e manutenção que também lidam com esse produto. A gente não pode deixar de pensar neles como usuários também. E com os acompanhantes. Vou contar que as mães têm coisa para falar para caramba. São as que mais têm. Quando eu falo com o que eu vou pesquisar sobre os berços, elas começam. Olha, isso aqui não dá certo. Isso aqui está errado. Tem que mudar isso daqui. Como se dá o processo de compra? Que parâmetros são esses? Porque eu posso botar lá na licitação que eu quero um berço. mas eu posso também dizer que eu quero um berço com a altura X, com a largura Y, no material Z. Então, quais os parâmetros estão sendo usados? Se eu consigo definir quais os parâmetros ideais, eu vou conseguir fazer uma compra adequada. Então, eu já descobri que não é que não existem no mercado. Existem poucos, mas existem no mercado produtos que vão atender essas necessidades. Então, a gente precisa saber quais são essas necessidades. E isso hoje é uma outra questão. Tá, eu tenho quatro modelos de berço no hospital. Não sei o número, sei lá, agora de berços total. Eu não vou resolver da noite para o dia botar berços ideais aqui. Quem dera que eu pudesse conseguir ter grana e resolver e botar todos os berços ideais. A gente vai ter que lidar com esses berços durante muitos anos. Tá, como é que a gente seleciona que criança vai para que berço? Eu tenho crianças pequenas, crianças de dois meses, crianças de quatro anos, crianças que sentam, crianças que ficam em pé. Qual é o tamanho que essas crianças têm que ter para serem seguras num berço? Por exemplo, um berço que a altura da grade é 25, chega a 25 centímetros. Se eu tenho um bebê de dois, três meses, isso não é um problema. Ele não senta, ele não fica em pé. Para a mãe cuidar dele, vai ser mais fácil. Isso não é uma questão. Mas se eu tenho uma criança de três anos, isso vai ser uma questão. Então, eu posso selecionar mais adequadamente o que eu tenho ali. como que a gente está querendo resolver essa questão? Eu não tenho medidas antropométricas de crianças menores de seis anos feitas no Brasil. Eu só tenho dados de crianças europeias, que vamos combinar, eu fui bater lá, elas são muito maiores que as nossas crianças aqui. Fora que eu tenho uma população de crianças cronicamente adoecidas, que tentam ter um crescimento alterado até pela própria falta de espaço, pela nutrição diferenciada, pelo medicamento. Então, a gente começou, a gente está começando em outubro, a fazer um levantamento antropométrico das crianças internadas na unidade durante o ano. Então, a gente vai medir a altura da criança até a cintura, a altura até o mamilo, a altura até a cabeça, a largura da cabeça, a largura do crânio, o comprimento do crânio, porque também eu aprendi que isso varia bastante, não existe uma proporção certa, para a gente tentar fazer um parâmetro e falar, ó, no berço 1 cabem crianças de altura até tal, de largura, de crânio, comprimento até tal, no berço tal, cabe tal. Criar uma tabela, criar um parâmetro que a gente possa dar para a enfermagem, que a gente possa estar trabalhando junto com a equipe que está decidindo isso e que eles olhem, ó, criança internou, tem tal, tamanho tal, ela cabe nesse berço aqui, para a gente tentar diminuir, minimizar os riscos de um acidente. E, por enquanto, é isso. Eu tenho muitas ideias, mas, tá indo. Bastante interessante, né? eu também venho aqui pensando, eu nunca queria imaginar, ficar pensando qual é o tamanho da grade do berço, né? Eu sempre penso, é berço, é berço, é igual cama, né? Eu não fico imaginando quanto que é a altura da perna da cama, do colchão, para o colchão, né? Então, também deve ter alguma influência, né? Por isso que a gente está no hospital, a gente abaixa a cama, é, mas, ó, parabéns aí, pelo FF, a ideia é bem bacana. E a gente lá do INE, a gente também, não tem assim, um estudo, não chegou a ser um estudo, um doutorado, mas a gente tem tentado fazer algumas atividades lá, junto também com o nosso NIT, lá, que está nos apoiando bastante, o NIT é o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, é, apesar de a gente trazer hoje, para vocês, uma, uma inovação mais tecnológica, é, mas a gente tenta trabalhar muito lá no INE, com a inovação incremental, de processos de trabalho, mudanças no processo de trabalho, para tentar fazer uma, uma otimização, né? Na efetividade e na eficácia dos processos. E aí, a gente procurando, como é que a gente poderia estar trabalhando a segurança do paciente, é, a gente pensou, pô, como é que a gente faz para facilitar a vida de quem está lá na, na enfermaria, né? Cuidando do paciente. E aí, eu fui procurar isso em diversos lugares, fui visitar algumas unidades, né? É, de saúde, e aí a gente vê, há muito, a, a incorporação de tecnologia, né? Código de barras, é, prontuário eletrônico, N, N produtos que são tecnológicos e são, é, há muito deles caros, né? E aí, eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente poderia estar, essa, essa, esse mundo agora, cada vez mais high-tech, né? Cada vez, a gente pensa em 2020, 2050, como é que isso vai estar, né? Eu, quando eu era pequeno, nem sabia o que era celular, Agora, ninguém vive sem um celular. Então, pensando justamente nisso, como que ninguém vive sem um celular, e que a maioria das unidades de saúde também não tem um prontuário eletrônico, tem um desenvolvimento em TI, né? Às vezes tem lá, o pessoal da informática mais para trabalhar questões de, ah, meu computador não está funcionando e tal, mas não tem uma área de desenvolvimento, né? Pelo menos os hospitais públicos que eu frequentei como funcionário, esse, o INE, é o primeiro que eu encontro que tenha uma área de TI bastante, que eu considero bastante desenvolvida. E, justamente pensando nisso, como essa tecnologia pode facilitar para a segurança do paciente, eu comecei a pensar em como é que a gente poderia estar trabalhando isso, numa coisa que todo mundo tem, que é o celular. E, eu fui procurar aplicativos para a segurança do paciente, e, lógico, encontrei vários, né? Falei assim, pô, então não é uma inovação, né? Eu pensar em usar aplicativo para a segurança do paciente. E aí, quando eu fui olhar esses aplicativos de perto, até o Ministério tem um aplicativo que fala sobre a segurança do paciente, mas, quando a gente olha o do Ministério da Saúde e os demais que eu consegui achar, até mesmo procurando aplicativos estrangeiros, a maioria deles eram aplicativos muito mais de educação, muito mais informacionais. Eles traziam muito a descrição do que são as metas, o que é a segurança do paciente, uns até faziam links com trabalhos, com papers, com algumas revistas, algumas publicações. E aí, eu comecei a procurar gente, mas, e tá, legal, isso aqui a gente já, já o núcleo de segurança, né? O chato lá do núcleo de segurança fica falando o tempo inteiro, o Eduardo, o tempo inteiro falando o que é a meta 1, o que é a meta 2, tal, tal, tal. Diogo, precisa me ajudar aí, eu tô com mais ideias, eu sou muito cheio de ideias malucas, e aí, essa foi mais uma ideia minha. E eu pensei assim, pô, então, Diogo, eu tava pensando em fazer um aplicativo, você sabe fazer aplicativo e tal, pô, cara, a gente pode tentar, vamos tentar fazer. E foi essa ideia, de fazer um aplicativo que auxiliasse ao profissional de saúde a desenvolver as metas de segurança do paciente. Logicamente, eu pensei isso num período muito curto e é tudo pra ontem, e aí a gente tem diversas outras atividades, e o que a gente vai apresentar hoje, ele já tem uma funcionalidade, mas a ideia é ele estar sendo ampliado cada vez mais, hoje a gente vai apresentar pra vocês apenas uma funcionalidade pra uma das metas, que por coincidência também é a meta 6, só que não é queda, é úlcera por pressão, né, então, assim, como é que um aplicativo vai me ajudar a evitar úlcera por pressão, né, e é isso que eu vou trazer pra vocês aqui, o Diogo vai mostrar aí pra vocês, essa ideia desse aplicativo que vai começar pela meta 6, a prevenção de úlcera, mas a gente já tá em processo de ampliação desse aplicativo para as outras metas, para todas as metas e para a própria gestão de risco. Então, eu vou passar agora a palavra aqui pro Diogo, que vai mostrar pra vocês aí com mais detalhes qual é essa nossa ideia aqui, e a nossa ideia também é de disponibilizar o aplicativo pra todos, levarem e utilizarem nos seus cotidianos de trabalho. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde, desculpa a minha voz, eu tô um pouco rouco, a culpa é do Fluminense, mas, deixa isso pra lá, né. Eu queria contar uma historinha pra vocês, de quando eu entrei no INE, então, quando eu cheguei ao INE, há três anos atrás, eu era gestor de redes, Então, assim, eu procurei sempre entregar melhor o serviço que eu prestava pra unidade. E há dois anos eu recebi o convite de assumir a gestão de tecnologia da informação e comunicação do Instituto. Só que, como eu vim da área privada, eu tava acostumado a entregar valor para um cliente final. E eu não tava acostumado a trabalhar com a área, prestando serviço diretamente pra órgãos públicos. E eu pensei uma maneira de como é que a gente entrega valor para o teu cliente interno. E fornecer alguma ajuda ainda para a comunidade externa. O que eu pensei? A melhor coisa é o quê? Você entregar um serviço de qualidade. Ou então você melhorar a comunicação entre as pessoas. Como o professor Carlos Eduardo falou aqui mais cedo, 70% dos problemas que a gente encontra em projetos, em processos e procedimentos internos e externos também, mas é falha de comunicação. Então, assim, eu sempre pensei em unir as pessoas dentro da instituição. Porque quando a gente vai, por exemplo, para um conselho deliberativo, reuniões de gestão, cada um acha que o seu serviço é mais importante. Então, o que eu fiz? Normalmente eu saí percorrendo todo o Instituto e conversando com todos os gestores e chefias dos setores e serviços. Para entender a real necessidade, aquilo que era falho, aquilo que precisava. Nesse caminho, eu comecei a conversar com o Eduardo, ele me apresentou o Núcleo de Segurança do Paciente, que é uma coisa nova, é uma obrigatoriedade já há um ano e meio, 2013, dois anos. E eu me interessei muito pela área. Então, ele costuma dizer, apesar de eu ser da TI, ele diz, não, você faz parte do Núcleo de Segurança do Paciente. E comprei a ideia. Ele veio com essa maluquice dele, não, a gente precisa fazer um aplicativo, o negócio vai funcionar. E quando ele foi me mostrando as questões das metas, eu comprei a ideia e falei assim, não, vamos botar para frente. Deixa eu me levantar aqui. Nós demos um pontapé inicial com o aplicativo que o nome dele é SegPAC. Como o Eduardo já apresentou aqui, ele compõe as metas de segurança do paciente, de 1 a 6. A ideia é auxiliar o cumprimento das metas de segurança do paciente, para que os profissionais tenham um apoio tecnológico, e a inclusão da tecnologia no auxílio da segurança do paciente. Isso vai facilitar? Vai. É um pontapé inicial só. A gente está com uma versão beta, mas já está disponível, inclusive, ao final vou dizer para vocês. E, em vez de apresentar, eu prefiro demonstrar. Está bom? Está bom. Está bom. Esse aí é o nosso Steve Jobs lá do estudo. É isso? Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tudo ok aí, Luiz? Desculpa, mas a gente depende da internet. Então, plano B. Eu gravei um vídeo mostrando como é que o aplicativo funciona. Esse é para cadastrar como é que chama mesmo. Esqueci o nome. É. É. Como é que você chamou? Não. Não o nome do aplicativo. É, a meta 6. Como é que você chamou? Prefeição de úlcera. Exatamente. Então, você habilita um lembrete, coloca o nome do paciente, o leito que ele está, a posição que ele se encontra. Isso serve, isso é um aplicativo que ele funciona de forma local. Ele não depende da internet. O que dependia da internet era a minha apresentação. Então, o que acontece? A gente cadastra o nome do paciente. O leito que ele se encontra. Não, não. Ah, sim. O leito que ele se encontra e a posição que ele está atualmente. Então, seja técnicos, enfermeiros, quando estiverem chegando no plantão. Fisioterapia também. Então, quando ele chega, ele cadastra o paciente, a posição que ele está e utiliza o aplicativo. Ele vai funcionar como um alerta. Ele não vai só emitir notificação, como ele vai enviar um alerta sonoro e vibratório. Hoje em dia, como o Eduardo disse, a gente vive com o celular no bolso. Todos os profissionais andam com o celular no bolso. Então, o que acontece? Ele vai ficar enviando a cada duas horas um lembrete que você tem que virar o paciente. decúrbito lateral, esquerdo, direito e central. É um vídeo curto, três minutos. Eu era só mostrando a funcionalidade dele. E ainda tem as outras metas que compõem. Tem? Tem, tem. Então, você cadastra os pacientes, diz como ele está e ele vai enviar um avião sonoro para cada um deles. Eu vou entrar agora aqui na... Vou mostrar as metas. Estava esperando um pouquinho. Pronto. Então, mostra a identificação do paciente, comunicação efetiva, medicamento, cirurgia segura, lavas das mãos, risco de queda e para gestão de risco. Então, assim, esse aplicativo inicial é um pontapé. Os outros estão vindo aí já, pelo menos para o próximo ano já, a gente já está com isso aí completo. Alguma consideração? Tem, sim. Então, como o Diogo estava falando, a ideia é que a gente pensou de fazer esse aplicativo que seja um alerta sonoro e vibratório, né? Para que a enfermagem, por exemplo, que está, como foi falado mais cedo, a soberbada de atividades, que muitas vezes está cuidando de outro paciente e acaba esquecendo daquele tempo de fazer essa marcação de fazer a mudança de decúbito. Então, a ideia era que ele seja um aplicativo que auxilie na atividade prática e não somente uma questão de trazer textos de informações. Então, a primeira atividade, a funcionalidade é o de avisos de mudança de decúbito, os próximos que devem sair vai ser o de checklist de cirurgia segura, o de avaliação de risco de queda e o de medicamento seguro. Então, os próximos três que estão já em fase de desenvolvimento, que muito em breve vai estar disponível. Então, após, acho que segunda-feira, provavelmente, o aplicativo já deve estar disponível para Android, vocês já podem baixar, é um aplicativo gratuito, que todos vão ter acesso a ele e poderiam estar utilizando nas suas unidades. E, logicamente, com as suas atualizações, virão as novas funcionalidades. Espero que seja uma ideia que realmente facilite a atividade de quem está lá no dia a dia, trabalhando arduamente para a segurança do paciente. É só uma correção. Na verdade, ele já está disponível na plataforma Android. Está em breve também para iOS e o iPhone, no caso, os dispositivos da Apple. Logo, tá? Mas, por enquanto, só Android, porque, como eu disse, um pontapé inicial e a gente vai caminhar já no voo, né? Vai funcionar no voo. Não fique triste, não. A gente vai fazer para Android. Quem tem Apple... Mas é porque o Apple demora um pouquinho mais para liberar, né? Que a gente manda lá para a Apple e aí eles demoram um pouco mais para liberar o acesso do que o pessoal da Google. Então, vai demorar um pouquinho. Mas quem já estiver aí com internet, segue o PAC, ele já está disponível no Google Play. Tá bom? Então, gente, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Eu e o FF. Oi? Liberar a senha do Wi-Fi? Eu não sei quem está com a senha para baixar. Tem que ver quem é o responsável pela senha do Wi-Fi. Antes de encerrar a mesa, eu queria, para ver se tem algum questionamento da plateia, se alguém quiser fazer alguma, gostaria de fazer alguma consideração. Tudo bem? Então, algumas perguntas aí. Não, não. Tem do Renato? O Renato quer fazer a pergunta. Eu vou fazer só uma consideração. Eu estou vendo a Elisa Fraga aqui e a Sônia Góes, né? Eu comecei há um tempo atrás fazendo farmacovigilância com a Sônia Góes lá no Hospital do Fundão, o Clementino Fraga Filho e logo depois fui trabalhar no Instituto Fernando Figueira. Em 2007, 2008, a gente começou a trabalhar juntos, eu e a Elisa Fraga. E aí, assim, eu lembro que uma das coisas que a Elisa falava, e a gente no gerenciamento de risco, e eu tenho certeza que isso que eu vou falar é uma realidade de que todos nós passamos, né? No momento da investigação de alguma suspeita que algo deu errado, né? Muitas vezes a gente se defronta com uma tecnologia que a gente tem que chamar o fabricante. Olha, aconteceu isso, né? E um dos fatores contribuintes foi a sua tecnologia. E aí a gente faz um papel de consultor. A gente está dando todo o suporte para aquela empresa dizer, olha, você pode melhorar porque a criança, a gente estava falando até da incubadora, numa época em que a gente teve um problema sério, né? E a Elisa, com a expertise em neonatologia, deu uma orientação a um fabricante, e logo depois a linha de montagem desse fabricante passou até a inovação que ela idealizou. E aí, muitas vezes a gente perde, né? A gente perde essa oportunidade, né? E é por isso que vale a pena a gente incentivar a alta gestão do nosso serviço a ter um núcleo de inovação tecnológica, como o nosso lá com a Cristina Rio, enfim. Como o INE também tem aqui. Mas, enfim. E, assim, não só o NIT, né? Mas, assim, eu fico babando com a informática. Eu sempre falo para o meu diretor lá que eu queria uma informática igual do INE, né? Porque parece que é o Vale do Silício, né? Se vocês forem lá, né? Você vê como que ele fala, né? Que vai falar com o Google lá, uma coisa tão fácil, parece que é do lado, né? Enfim. Mas, é essa parceria, né? Então, assim, isso é muito legal, né? A gente poder pensar em segurança do paciente, pensar nesses aspectos, né? Da inovação que nós somos, né? Como profissionais de saúde, potenciais inovadores. Em todos os momentos de nossas práticas, né? E, assim, e nunca subestimar o que você pensa. Ah, mas isso é uma bobagem, né? Muitas vezes a gente pensa que é uma bobagem. Ah, mas isso aí, né? A gente fica tímido, né? E o NIT, ele tem esse papel também. O Núcleo de Inovação Tecnológica, a gente fez o curso lá de patentes, né? E entender como que demora a gente patentear algo, né? Mas começa de uma ideia, né? Ontem, quando o Roberto falou que nos Estados Unidos, né? A criança já nasce já pensando em patente dentro do berço, lá no berço, já pensando nisso. É super interessante. A gente não tem essa cultura, né? Mas, assim, e aí eu lembrei disso, né? Assim, que a Elisa sempre falava, poxa, eu dei uma ideia boa lá para o fabricante e não ganhei nada. Ganhou nada, né? Ganhou a experiência e a possibilidade de melhorar as práticas, né? Enfim. Mas eu acho que, e era isso que eu queria falar, essa consideração, tá? Mas que vocês saiam daqui como potenciais inovadores. Pensando e valorizando todas as ideias. Às vezes a gente tem, como no vídeo, essa coisa da relação de poder, né? Que é muito arraigada nos hospitais, né? Do residente, do staff, do técnico, do médico, do enfermeiro, enfim, essas relações de poder. Mas como é importante a gente valorizar qualquer ideia. Valorizar a ideia e levar para o amadurecimento científico, né? Porque também não é só pensar que algo é bom e começar a ter cobaias sem ter o desenvolvimento científico como se tem que fazer, tá? A gente não está aqui também para falar, olha, pensem e apliquem. Não, é pensem e desenvolvam nos seus núcleos de inovações tecnológicas. Quem não tiver, a gente faz parceria. Eu acho que a gente está aqui, né? A Fiocruz tem essa missão. Enfim, então, eu acho que essa mesa, não, essa roda aqui, esse semicírculo, ele teve esse objetivo, tá? De mostrar, né? Que não só aquilo que está concretizado no Instituto Fernando de Figueira, mas como uma grande possibilidade da gente pensar em um mobiliário seguro, né? Como no aplicativo que álcool já está, que é uma realidade. Então, é só isso. Venha passar. Venha passar a palavra ali para a Elisa Fraga, ali que está ansiosa em falar essas considerações. É, para, primeiramente, parabenizar a mesa, foi ótima. Essa mesa redonda aqui, eu não sei qual forma. E falar para a Fernanda. Fernanda, você disse que está há seis anos, né? Então, eu, jovenzinha, assim, já, jurado, que parque, dentro da área, né? Neonatória pediátrica. Tenho que te falar, é uma pena ter, não sei se a Lilian está aqui, que ela é da pediatria. Fernandes Figueira? É. Houve uma época, porque você tem vários questionamentos ali, né? Em relação à compra, em relação a isso tudo. E a Rita também, que já foi vice, também já passou por isso. Essa dificuldade, essa questão da gente dar direitinho, assim, eu preciso de um berço com essa dimensão. Então, alguns berços que você encontrou com diâmetro reduzido, foi uma observação que, na hora de compras, foi realizado e solicitado por, eu me lembro, na época, dessa enfermeira da UTI, por conta da criança escorregar. E o que eu acho muito legal é que vocês estão utilizando isso como pesquisa. Isso é uma forma da gente, realmente, dar sustentabilidade e viabilizar com que as coisas aconteçam. Como está acontecendo com o Diogo, que eu sou a maior, né? Fico lá de, ah, não sei o que é. Ele ajuda muito e a gente está colocando de uma forma formal. Isso é muito importante. Que não era uma questão que se trabalhava anteriormente, na minha época, essa questão acadêmica. O design, por exemplo, a gente tem lá a PUC, já há tempo trabalhando com o Fernandes Figueira, a questão do design em várias etapas, até da meta, que a gente pode utilizar, essa parceria. Então, assim, eu estou muito, muito feliz de ver essa questão de uma forma formal e científica. Que é uma coisa que a gente deixou passar muito, né? E que os fabricantes se aproveitaram muito. A FAN, e são inúmeros, nem posso ser inúmeros. Porque diziam assim, esse monitor não funciona. E a gente dizia, não, mas não está funcionando por causa disso, disso, disso. Eles implementavam. A mesma coisa é o parecer que a gente dá dentro de um produto. Então, quando você dá o parecer e você descreve todas as questões de não conformidade, é uma forma de propriedade intelectual que você está passando inadequadamente. Então, o que a gente institucionaliza, a gente discute muito isso, né? O Eduardo, a gente briga muito e brigava também com o Renato. Essa forma de se passar, de todos conduzirem essa descrição das não conformidades para os fornecedores. Então, é uma coisa que deve estar sempre em mente. Porque agora nós temos o Nietzsche e tal. Mas, mesmo assim, as pessoas, na prática, costumam passar isso. Então, para que vocês tomem cuidado e que lembrem-se dessa propriedade intelectual, o quanto ela é importante. E que se aproveitam muito, muito sobre esse aspecto. Já se aproveitaram. Então, só parabéns para vocês e que você veja. E depois você busque até, que já tem muitas coisas que já foram feitas relacionadas a essa parte na pediatria. Pelo perfil do cliente. Elisa, você vai falar? Depois eu faço a consideração para a fala da Elisa. Pode falar, pode falar, Valéria. Fala logo. Está ótimo. Só que, não querendo cortar, só complementando a sua fala, Elisa, da questão da propriedade intelectual, e lembrando das suas falas constantemente no meu ouvido, a gente procurou o Nietzsche, lógico, o Diogo e eu, lá do Instituto, o Roberto Reis e o Marcos Botelho, que estão também nos auxiliando com a questão do registro do aplicativo. Apesar de ele ser um aplicativo gratuito, mas ele vai ter, logicamente, tem um registro da instituição. Eu queria parabenizar os dois, achei, assim, de uma riqueza absurda do ponto de vista do avanço e contribuição institucional, especialmente porque ontem a gente viu uma discussão falando sobre inovação e a questão da patente que Elisa já colocou aqui. Como você respondeu, eu acho que já é uma preocupação. Queria fazer duas perguntas especificamente ao Diogo. Diogo, particularmente, vou te dizer assim, como alguém, como um colega da área de TI, eu quero te dar os parabéns porque a gente não vê a TI aqui na Fiocruz com uma significância e com um envolvimento com as áreas FIM, como a gente vê você fazendo no INE. Eu acho que isso é objeto de parabéns e invejo. Acho que, para além da patente, uma coisa que você podia pensar, se já não pensou, é a questão do portal do software livre. E que a gente tem toda uma regulamentação e uma instrução normativa que orienta, até na medida que vocês vão disponibilizar para todo mundo. Você tem a linha da patente, é uma coisa, e tem a linha do software livre. Como nós somos um órgão de governo e um produto construído dentro de governo, eu acho que seria uma coisa muito legal. A outra é uma dúvida com relação à segurança de dados do paciente. Você falou que o aplicativo, ele é local. Os celulares, os smartphones, não são institucionais, eles são pessoais. E o profissional vai registrar o nome do paciente, que é o objeto do cuidado no seu celular pessoal. Com, ainda que um lembrete, mas é uma instrução para o cuidado, que está dentro do processo de cuidar. Certo? Portanto, é documentável do prontuário e informação, vamos dizer, sensível do paciente. Então, eu queria saber como é que vocês pensam e estão pensando na questão da segurança do dado do paciente. Por que o profissional vai para casa com o seu celular pessoal, o nome do paciente e um cuidado ou um lembrete que ele registrou? Isso vai ser armazenado em nuvem institucional para o profissional não estar levando esse dado para casa? Ou ele vai levar para casa porque o aplicativo é local? Como é que vocês estão pensando em tratar isso? Bom, obrigado pelo elogio, Valéria. Na verdade, eu aprendi muito com você. Mas, não, a gente pensou, nós tivemos as duas opções. Quando a gente pensou na construção do aplicativo, havia a possibilidade de exercer ele com um banco de dados em nuvem. Eu falei, não, eu não quero esses dados. O que acontece? É uma aplicação local para um profissional que vai auxiliar um profissional em uma... É um alerta, um alarme. Então, assim, a informação é local e quando ele terminar o trabalho dele, você vê que tem um botão de delete do lado, ele deleta e a informação vai embora, some. Não fica armazenada em lugar nenhum. Mas, durante as palestras aqui, eu já comecei a pensar em algumas coisas que podem auxiliar, que vão ajudar, na verdade, a instituição com dados estatísticos no futuro. Então, eu comecei a pensar, a gente pode coletar esses dados, sim, mas como? No trabalho do profissional e não dos dados dos pacientes, porque isso é perigoso, concordo? Então, assim, a informação dela é totalmente local. O meu interesse, na verdade, é capturar quem está fazendo, quem é que está usando esse aplicativo? Qual o profissional que está usando? Porque todo mundo tem uma conta. Então, quem é que está usando esse aplicativo? Aonde ele está sendo usado? Das estatísticas para o futuro. Coisa que não vai influenciar, eu acredito, na segurança da informação. Mas, a informação, ela é local. Não é armazenada em banco de dados, nem nuvem. Localmente, é uma tabela. Então, talvez seja interessante você pensar numa outra forma de não utilizar o nome do paciente. Porque eu vou te dizer, seguramente, que isso pode render algumas discussões delicadas de órgãos que tratam disso daí de uma forma bem... Não sei, é só uma sugestão, entendeu, Diogo? Porque, de toda forma, se ele não deletar, ele vai levar o nome do paciente. Porque é ele que alimentou. Entendeu? Valéria, só fazendo uma complementação da sua pergunta aí. Eu cheguei a pensar nisso, sim. Quando a gente, inclusive, também, na questão, vai usar celular dentro da enfermaria, e tem a questão da CCIH e tal, 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 tal. Mas a gente também já usa monitores na enfermaria, a gente já usa tablets em enfermaria, usa palmas em enfermaria, usa diversos tipos de materiais desse tipo, de gadgets. Mas, enquanto a informação do nome do paciente, como a nossa preocupação foi em não deixar isso disponível na nuvem e tal, isso é uma questão local, como um bloco de notas que ele pode fazer no papel, anotar o nome do paciente ali, botar no bolso e levar para casa. Certo? Então, a nossa preocupação foi em instrutivo para o uso desse aplicativo na localidade hospitalar. Então, assim, é a recomendação e qual é a instrução da unidade de saúde para a utilização deste aplicativo. Ou, até mesmo, a questão do lembrete dele para que esses dados não sejam levados para outro local, a não ser dentro de casa. Dentro de casa não, desculpa, dentro da unidade hospitalar. Porque, como a informação é local, ele pode estar... Seria a mesma coisa do que ele está anotando isso num papel e estar utilizando isso de uma forma, ao invés de eletrônica, estar usando isso de uma forma física, né? A Rita está falando uma coisa aqui que é interessante. A Rita também já, a gente me sinalizou isso. Que é a questão do termo de responsabilização. Como ali é um campo aberto, livre, as instituições também podem recomendar a não escrever o nome completo do paciente, somente as iniciais. Também seria uma forma de você estar reservando mais a identidade do paciente. Já é mais uma ideia, essa agora que eu estava falando. Talvez na hora que a pessoa baixar o aplicativo, vira alguma coisa escrita, orientações que ela se responsabiliza pela utilização inadequada. Sim, na hora de aceitar, exatamente. E ter o aceite. Talvez tenha que pensar nessas questões. Agora, tem uma questão ali que a Soninha gostaria de falar. Vocês poderiam passar o microfone lá para a Sonia e para a Diana? Sim, sim. A Sônia lá da CCR. Boa tarde, eu queria parabenizar aos dois pelo trabalho. E a pergunta é para o Eduardo e para o Diogo. Vocês já têm alguma ideia de como vocês vão desenvolver a meta 5 nesse aplicativo? Temos, sim. Mas as ideias são bem ainda incipientes. Mas a gente já tem algumas ideias que a gente pode estar discutindo depois lá na unidade. Ok. Mais algum questionamento, gente? Alguma consideração? Lá no fundo tem o Kelly, por gentileza. Boa tarde, eu sou estagiária do HC2. Venho parabenizar mais uma vez pelo aplicativo. E nessa linha de pensamento que estava da questão da segurança dos dados pacientes, eu e minhas amigas aqui, a gente estava questionando se o profissional, quando fosse acessar o aplicativo, ele podia planejar a hora do plantão, o tempo de plantão que ele fosse levar, e aí ele botava os dados e apagava ao final daquele plantão. Se isso for possível, seria uma alternativa para o profissional não levar os dados para casa. E se isso for viável de programar... Gente, a ideia também do aplicativo é que ele seja um aplicativo que as pessoas possam orientar com acréscimos de informação nele. Principalmente o de medicamento, a ideia é que o usuário também possa contribuir com essa... Deixa para a próxima apresentação. Mas a ideia é que o usuário possa contribuir também com as funcionalidades dele. Muito obrigado pela sua dica. Boa tarde, meu nome é Fabiana, eu sou enfermeira do Hospital São João Batista em Volta Redonda. Já baixei o aplicativo, já mandei para o meu grupo de gestão. E aí a minha dúvida é uma dúvida muito simples, mas que eu não sei porque eu não entendo muito de TI. Eu consigo transportar esse aplicativo para o meu computador de mesa da unidade e fazer dele... Como é que eu vou explicar? Fazer dele algo de uso contínuo, inclusive na passagem de plantão? Só se você usar um espelhamento de tela, por exemplo. Você vai ter que espelhar o seu celular no computador. Aí sim. Existem programas gratuitos para isso. Aí eu vou ter que conseguir o apoio da TI da minha instituição. Era mais ou menos o que eu ia fazer aqui. O problema é que a internet não ajudou. Eu ia apresentar ele direto do meu celular. Entendeu? Então você espelha a tela do seu celular no seu computador. Sim, é possível. De repente você pode usar uma pessoa para controlar isso. Mas a ideia não é essa. A ideia é que cada profissional tem o seu. Porque ele vai estar responsável pelo plantão dele. Entendi. A ideia é que a menina lá de cima falou agora, estagiária, né? Essa questão das 12 horas, ao invés de colocar... Então eu já estava pensando, não, botar um horário automático. 12 em 12 horas ele apaga. Também pode ser. É mais seguro. Ou a cada 24 horas também. Mais do que isso não existe, né? Plantão de 24 horas tem? Pô, está matando o profissional aí, pô? Tem gente aí dormindo em cima da máquina, não sabe por quê. Boa tarde, parabéns. Eu sou Kézia, sou da Perinatal Laranjeiras. Sou analista de qualidade de lá, enfermeira. Sobre o aplicativo em relação, quando você colocou, você colocou o nome do paciente, o nome completo, e você utilizou o número de leitos. E parece que automaticamente, quando você coloca, aparece qual o decúbito que o paciente vai fazer na próxima hora. Se o paciente tem algumas restrições, por exemplo, que ele não pode estar em decúbito esquerdo em um próximo horário, como é que a gente resolve isso no seu aplicativo? E em relação à preocupação com a política de identificação também, já que a gente não está utilizando... Já que o número de leitos não é um identificador padrão, como é que vocês estão pensando na situação onde você tem paciente com o mesmo nome, sobrenome? Com relação às informações, inicialmente nós tínhamos pensado em botar a data de nascimento, mas a gente resolveu tirar isso, porque seria mais uma informação que poderia violar as questões de segurança. Então, deixar só um nome, porque o nome pode exigir homônimos. Então, nós tínhamos só o nome. Você viu que eu cadastrei só um nome e um sobrenome, não precisa ter o nome completo do paciente. Por isso, é um campo aberto. O número de leitos também é um campo aberto. A gente não sabe. Cada hospital tem um número de leitos... Varia muito, né? Tem uns que tem 100. No nosso caso ali, a gente tem 26, né? 26. Então, a gente usou isso como indicador. Por isso que os campos são livres. A gente sabe que a ideia era fazer na identificação do paciente sempre dois comparativos, né? E a ideia era colocar uma coisa que seja fácil de arguir ao paciente. Mas aí, a questão dessa data de nascimento, como o Diego falou, e outro nome da mãe, o CPF, também estaria expondo muito as informações do paciente. Então, por isso, a gente pensou no campo aberto, onde você vai descrever o nome do paciente. Aí, você pode colocar ali, também, completar ali a data de nascimento dele. Uma coisa que você sinalize uma modificação entre homônimos. Por isso, essa é a ideia de você deixar o campo aberto para você tentar facilitar essa diferenciação dos homônimos. E sobre a mudança de decúbito, é possível? Isso, a mudança de decúbito, o que acontece? Ela tem, a gente botou, tem três decúbitos ali. Lateral direito, lateral esquerdo e decúbito dorsal. Numa impossibilidade, você pode desabilitar um daqueles. Então, ele vai ficar indicando só nos que você vai poder fazer efetivamente a mudança de decúbito. A última pergunta. Sobre, se vocês fizeram um teste com a equipe, na prática, sobre a utilização do aplicativo, para saber se ele, de fato, é útil para não entrar em desuso. Então, a gente fez um teste entre nós, da equipe do núcleo ali, porque, como a gente falou, ele é bem fresquinho, acabou de ser publicado, então, a gente não teve um tempo muito grande nesse desenvolvimento. Mas, como a gente ainda está com ele em processo de construção contínua, então, essas alterações ou esses tipos de ajustes vão ser feitos constantemente. Mais alguém? Paulo, quer falar ali? Não, pronto, o Airo não. Pode colocar. Pode colocar. Na identificação do nome do paciente, ali é um campo aberto. Você pode colocar, além do nome, o que você mais precisar, achar que deve ser necessário. Boa tarde, meu nome é Lilian. Eu trabalhei durante algum tempo na unidade intermediária do Fernandes Figueira e queria fazer uma contribuição e também dizer que você tem um outro desafio pela frente. A Elisa citou, nós tivemos um caso de uma queda de uma criança nessa unidade. felizmente, não houve nenhum problema, nenhuma sequela, mas levantou-se o questionamento em relação ao tipo de berço, porque na unidade intermediária, devido ao avanço tecnológico, a criança não fica sedada, como fica num CTI e também não fica numa enfermaria de pediatria. E, normalmente, nós utilizamos camas. E as camas têm que ser diferenciadas do CTI de uma unidade intermediária. E, nesse caso, a gente fez, junto com a equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, nós fizemos, de acordo com a nossa experiência, com o perfil do paciente que a gente atendia, a gente não fez nenhum levantamento como você fez, e fizemos as medidas em relação a grade, tamanho de grade, tamanho de cama. E tivemos essa oportunidade de ter essa oportunidade do fabricante fazer a cama. Só que, infelizmente, com toda a padronização que a gente fez, assim, fez a metragem, né? A cama veio com as medidas erradas, entendeu? Então, esse é um outro desafio. Além da padronização de você fazer esse levantamento, tem a outra questão do fornecedor entender que você precisa daquele tipo de cama exatamente como a gente descreve, né? E é isso, então, que eu tenho para te dizer. Eu até trazei, inclusive, nessa unidade que a Lilian trabalhou, eu comecei a fazer uma das partes desse levantamento, foi exatamente para isso. Tem a possibilidade, o chefe da unidade falou assim, ó, a gente tem a possibilidade de comprar um outro berço. Agora, a gente está vendo cada, eles estão vendo cada vez mais, porque a gente discute toda semana, eu estou questionando alguma criança que está virando um risco ali, nos rounds, e ele falou assim, agora a gente sabe que isso é um problema. Então, essa tabulação, eu estou fazendo uma tabela, que eu não aguento mais ver berço na minha frente, gente. Informação de berço. Exatamente para pensar nisso, o que eu preciso. Então, na minha tabela vai dizer, ah, que movimento faz? Faz folha, semifolha, vascular, Trendelenburg, tem medida XYZ. Então, eu consigo na tabela estar selecionando exatamente o que eu preciso. Mas, assim, eu preciso estar conversando com todo mundo para saber quais são essas necessidades. Acho que hoje lá, isso está virando uma questão já, já faz parte da discussão da equipe. Toda semana se discute o que a gente vai fazer com essas crianças que estão virando um risco nesse berço. Então, isso já foi conscientizado já como uma questão. Isso não era uma questão antigamente. Ninguém levantava isso como questão e isso vai ajudar, acho que no processo todo. Só para fazer uma complementação. E o mais importante é a gente pensar numa ferramenta de avaliação de queda que contemple essa variável. Então, assim, se você tem a possibilidade de colocar, se você tem um mobiliário adequado para aquela criança, ela vai receber uma pontuação X. Mas, se você tem uma criança que aquele mobiliário é incompatível, de acordo com as medidas antoprométricas, de mamilo, enfim, que a Fernanda falou, ela vai receber uma pontuação X e aí ela leva uma pulseira de alerta para queda. E aí, você não nivela todo mundo como um risco alto, entendeu? O que a gente quer é colocar essa variável na nossa ferramenta de avaliação de queda, entendeu? Para a gente saber que aquela criança que está com a pulseira, ela realmente foi avaliada nesse aspecto do mobiliário também. Ok? Bem, pessoal, então eu vou encerrar essa nossa roda semicírculo aqui de conversa. E vamos dar continuidade aí para as próximas apresentações. Muito obrigado. Agradecemos a participação de Eduardo Corsino Freire, Diogo Dias, Fernanda Maia e Carlos Renato Alves na apresentação de inovações em qualidade e segurança do paciente, INE e IFF Fiocruz. Dando continuidade à nossa programação, iremos agora para a apresentação dos finalistas, entrega do prêmio de inovação em qualidade e segurança do paciente. convidamos os autores do projeto Acolher, Gildete Santos, Mariana Nogueira e Márcia Aguiar. Convidamos a autora do projeto, relatória e iniciativa inovadora, ação com música nos setores do Hospital Israelita, Albert Seibin e Débora Magalhães. Boa tarde, eu sou a Débora, sou enfermeira, coordenadora do setor de qualidade do Hospital Israelita, Albert Seibin e do Núcleo de Segurança do Paciente também. Só um breve histórico do nosso hospital para vocês conhecerem, que foi implementado o Núcleo de Segurança do Paciente no dia 25 de novembro de 2014, no IAS, e em janeiro de 2015 nós iniciamos as notificações para o Notivisa, que é o sistema de notificação da Anvisa, notificação de eventos adversos. E em março de 2015 nós fizemos a nossa primeira Semana de Segurança do Paciente, dando ênfase a seis metas e aulas sobre as metas de segurança. Então, o projeto de campanha interna de incentivo à notificação veio como estratégia, porque nós lá na qualidade nós recebemos as não conformidades e as notificações e nós começamos a perceber que esse número começou a cair. E aí algumas pessoas, falando com os funcionários, conversando com os funcionários, alguns funcionários tinham temor de fazer notificação ou achavam que a notificação era algo punitivo. Ah, se eu notificar, eu estou indo contra o meu colega ou eu estou dedurando. E aí a gente veio com essa iniciativa de fazer esse projeto. E aí a qualidade disparava e-mails para os gestores, para que replicassem para a ponta. A atenção, você já notificou hoje e a campanha também de notificar não é punir. Ajude a prevenir eventos adversos em sua unidade. Eu explico o que é evento adverso, quem pode notificar e como notificar. E aí a dinâmica foi o seguinte, nós íamos ao setor, o grupo de qualidade ICCIH, a todos os setores do hospital, assistenciais, administrativos. E nós explicávamos o formulário, mostrávamos o formulário de não conformidade e de notificação de eventos. Eu trouxe aqui também para vocês verem. E depois que a gente explicava, tirava dúvidas em relação ao processo de notificação, nós cantávamos uma paródia. Uma música que foi feita, meatoria, composição, que fala sobre a importância de notificar e levar o entendimento das pessoas. Com entretenimento e diversão, é claro. Esse é o nosso formulário de notificação. E aí todo funcionário, qualquer funcionário pode notificar. E tem o setor notificante, setor notificado. A descrição da não conformidade, o nome do paciente, qual é o motivo da notificação. E aquela parte ali de baixo é responsável, o preenchimento é o núcleo de qualidade. Então nós que preenchemos e classificamos a notificação. E ali o desdobramento, se vai ser tratado em análise de causa raiz, qual vai ser o desfecho, o treinamento, enfim. E esse é o nosso formulário de eventos adversos. Tem listado todos os eventos que nós notificamos a Anvisa. E tem a linha também de outros eventos que se o funcionário presenciar algum evento que não esteja listado ali, ele pode descrever e entregar diretamente na qualidade. Então os dois formulários são entregues direto na qualidade. E aí começa a campanha. Esse aqui é o setor de farmácia. Aquele ali é o enfermeiro Eduardo, ele que era a minha dupla. Eu cantava e ele me ajudava. Aí foi no almoço tarifado, na direção. Primeiro, vocês estão vendo, a gente explicava o formulário, mostrava os dois formulários. E depois a gente cantava, só no final. Era surpresa. Aqui é a unidade de internação, também ali, né, unidade de internação. Aqui foi com as copeiras, as meninas da nutrição gostaram muito, até dançaram. E aqui é o pessoal do centro cirúrgico. Tirei todo mundo lá de dentro do centro cirúrgico, levei para a salinha. Aqui é o setor administrativo também, para a internação. E aí agora eu queria pensar um vídeo, rapidamente. Eu vou cantar desde o início, então. Eu pego a caneta e começo a escrever. Notificar é o que vou fazer, para todos os setores que precisam melhorar. A não conformidade vem para ajudar. Vou lá na qualidade, é no segundo andar. Entregar a ANC, assim que eu chegar lá, não esqueço de botar. Ação corretiva, setor notificante. Eu tô aprendendo. E agora eu notifico tudo. Com a não conformidade, evento adverso. Eu quero melhorar os meus processos. Eu quero melhorar os meus processos. E os setores gostam. Notificou. Dá tempo ainda de passar o vídeo? Isso aí foi no centro cirúrgico, só para vocês verem. E aí? E aí? Amém. 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 Obrigada, Débora Magalhães. Convidamos os autores do projeto A Caracterização e a Responsabilidade dos Profissionais Mediadores da Qualidade e a Segurança do Paciente, Suelen Salles e Cíndia Farsarela. Olá, boa tarde. Eu queria desculpar pela Cíntia não poder estar aqui hoje, mas hoje ela está defendendo o doutorado dela em Portugal, então é uma coisa boa, não é? Meu nome é Suelen, eu sou da Universidade Unigran Rio, eu sou bolsista da FUNADESP e graduanda de enfermagem da Unigran Rio. A Cíntia é doutorana da Universidade do Porto, em Portugal, no mestrado Sanduíche com a UERJ e também professora da UERJ em Unigran Rio. A gente falou bastante aqui sobre essas preocupações envolvendo o contexto da segurança do paciente, com isso nós temos muita necessidade de melhorias e a segurança da assistência e são fundamentais essas campanhas que nós fazemos, mundiais e estratégias. Para que essas estratégias sejam implementadas, a gente precisa de um profissional que fique responsável para a divulgação dessas estratégias. E no nosso estudo a gente chamou como mediador. O que seria o mediador? Ele seria o elo de ligação entre a equipe, não liga que a bolinha está tremendo, é o elo de... é o mediador, ele é o elo entre a equipe, da unidade e o departamento de risco de qualidade e segurança do paciente. Ele auxilia no desenvolvimento e manutenção de estratégia, melhorando assim a assistência e tornando essa assistência uma assistência mais segura para o paciente e também para ele próprio. O objetivo desse trabalho foi caracterizar o papel da responsabilidade dos mediadores, da qualidade e segurança, frente a essas implementações de iniciativas, frente a essas estratégias. Auxiliando assim o cuidado, a saúde e também ao gestor desse hospital, ao gestor de risco. O nosso estudo foi um estudo transversal exploratório com a ambidade quantitativa. Ele foi realizado no Hospital do Porto, em Portugal, e foi uma amostra com 71 mediadores. Obedecemos o critério de inclusão e exclusão, inclusão no mínimo de seis meses dentro dessa função e profissionais que fazem essa ação de melhoria. A exclusão foi os participantes que estavam de férias, de licença e os que não assinaram o termo de consentimento livre. Ele ocorreu no mês de junho e julho de 2014, com um questionário de 20 perguntas. Essas perguntas tiveram identificação, a função desse funcionário, a questão da acreditação do hospital, entre outros. Os dados foram tratados no programa SPSS e foi aprovado também pela Comissão de Ética. Nós abordamos duas questões. Primeiro, a característica desse profissional. A maioria, mais da metade, eram femininos, da idade entre 46 e 50 anos, enfermeiros e licenciados. Muito mais da maioria não tinha obtenção de formação de gestão e eles tinham como tempo de profissional de 16 a 25 anos, sendo que dentro da instituição de 11 a 20 anos. E eles tinham como tempo de exercício como mediador de alguns meses até 5 anos. E nenhuma experiência anterior, a maioria não tinha, como mediador. Ele está agarrando um pouquinho. Foi. Nós levantamos nove funções, através dessa pesquisa, e entre elas são estabelecer ponte entre o departamento de qualidade e a equipe, contribuir para a formação de novos mediadores, colaborar e realizar auditorias, atualizar e implementar normas e procedimentos e avaliar essas normas e procedimentos, contribuir na análise de risco clínico e não clínico, realizar e incentivar essas notificações de incidentes. Reparem que é um número muito pequeno, a gente falou disso no decorrer do trabalho, divulgar o serviço de incidentes ocorridos. Nós dividimos essa discussão em dois, que foi a característica desse mediador, e segundo, na função desses mediadores. A característica. Esses mediadores, eles têm uma presença muito importante para auxiliar esse fortalecimento de ações de melhoria. São profissionais que agregam valor a esse hospital e a esse cuidado. Eles melhoriam a assistência ao paciente, porque eles têm um conhecimento real da necessidade. Eles estão ali em frente ao paciente, diretamente ligado à gestão hospitalar. Então, ele tem uma real, ele sabe a real necessidade daquele lugar. E com isso, agrega um ganho econômico, que você economiza em questão também financeira. Segundo Albert, eu fiquei testando esse nome em casa um tempão, Albert Freit, eu acho que eu falei certo. Os líderes são escolhidos, em parte, pela sua habilidade com as pessoas. Porém, entende-se que um conhecimento voltado para a prática é a base das ações do mediador na melhoria de segurança. Então, ele tem esse envolvimento com a pessoa, mas é importante que ele tenha um saber da prática também, para que possa orientar essa equipe de forma correta. Agora, eu vou falar da função. Essas funções, elas são ações voltadas para a prática clínica específica e também no desenvolvimento da cultura da segurança. Existe uma necessidade de desenvolvimento de atividades educacionais, o que reduz as falhas na assistência, melhorando a prestação do cuidado do paciente. E eles estão ali para justamente implementar essas atividades educacionais. Fazem também a avaliação dessas falhas, levando ao desenvolvimento de uma cultura e auxiliar na implementação dessas ações. Também, essas funções, elas são totalmente ligadas à educação continuada. E dentro dessa educação, a gente falou muito também sobre realizar e incentivar as notificações, que é a partir dessas notificações que a gente vai ter a noção do que está acontecendo no nosso âmbito de trabalho. E há uma responsabilidade desse mediador no que diz respeito ao treinamento e atualização dessa equipe. Isso é uma função importante dele também. Isso é um despacho, uma lei que eles chamam em Portugal, que diz que essas funções são como um ópulo de cuidado de saúde, que inclui as tecnologias e os procedimentos clínicos que o conhecimento científico aconselha para combater as doenças e as consequências da saúde humana. Concluímos. Pode ser que conhecer mais sobre, através desse trabalho, nós pudemos conhecer mais sobre esses profissionais mediadores e suas funções e responsabilidades, facilitando assim o desenvolvimento de ações e promoções de saúde e prevenção de doenças, tendo claro que esses mediadores auxiliam no desenvolvimento e manutenção dessa saúde. Em destaque, o desenvolvimento de treinamento e atualização dessas equipes, enfatizando nas notificações como uma forma de obter informações para identificação de erros. Lembrando que não só apenas esse mediador, que é o responsável por essa segurança, todos no hospital inteiro estão envolvidos nisso, como a nossa amiga foi na parte da administração, na parte das copeiras, enfim. Todo o hospital é responsável por essa segurança do paciente. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Tony Figueiredo, eu sou enfermeira intensivista do Hospital Universitário Antônio Pedro, e sou enfermeiro da Educação Permanente do Hospital Universitário Clementino Faga Filho, responsável pelas terapias intensivas do hospital. Deixa eu só me achar aqui no passador, só um minuto. Bom, já até foi sozinho. Bom, a segurança do paciente se constitui numa mudança de cultura, que se fundamenta na atenção ao paciente e à sua família, e se concretiza na avaliação sistemática das ações de risco e barreiras que protegem os pacientes. Ela deve começar no local mais próximo do cuidado ao paciente. E todas as ações, todas as ferramentas criadas e adaptadas para essa finalidade, elas devem ser consideradas, como os bundles, checklists, revisões de processos, TIGAs, eles devem ser considerados na prática clínica. Bom, os objetivos, né? O objetivo foi elaborar um instrumento checklist de revisão dos processos assistenciais com ênfase na qualidade e estímulo à cultura de segurança preconizada pelas metas do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E o objetivo secundário é implementar o instrumento elaborado na prática assistencial da equipe de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário. É difícil, gente, desculpe. É de baixo, né? Isso. Bom, esse checklist, ele faz parte de um projeto mais amplo que está sendo implementado na UTI do hospital, que é o projeto de equipe de alta performance na Unidade de Terapia Intensiva do HU, que visa implementar o método de gerência do cuidado e sistematização da assistência e traz várias ações relacionadas a isso. Colaboração com a gerência do setor quanto ao planejamento, revisão de processos administrativos e assistenciais, utilização do Nursing Active Scores como instrumento para medir a carga de trabalho da enfermagem, utilização de monitoramento de indicadores de assistência, indicadores assistenciais, realização de atividades educativas e treinamento em serviço, utilização de tecnologias de informação e comunicação, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente utiliza para divulgação de eventos, para informação e para educação também. As coisas que a gente determina, de ações, são informadas e tem também um blog, tanto o blog quanto o grupo é fechado, é fechado somente para os funcionários do CTI, que tem que fazer a solicitação para poder ser aceito no grupo. Implementação do time de qualidade e segurança do paciente, time de qualidade e segurança em terapia intensiva e o núcleo de estudos e pesquisas em terapia intensiva. Esses dois projetos a gente está começando aí na implementação. O nosso grupo no WhatsApp se chama time de qualidade e segurança em terapia intensiva e vem surtindo bastante efeito na nossa prática. Bom, o local de estudo é um hospital universitário de uma instituição federal de ensino superior do estado do Rio de Janeiro. O público-alvo são os técnicos de enfermagem da UTI, que são os profissionais mais próximos ao cuidado do paciente, que estão mais tempo ao lado do paciente, apesar dos enfermeiros estarem na supervisão, na ação também, na assistência direta. Quem está mais próximo realmente são os técnicos de enfermagem, na nossa realidade. A finalidade é envolver e motivar os técnicos de enfermagem da UTI em relação à importância da qualidade da assistência prestada por esses profissionais na vigilância clínica e na promoção da segurança do paciente. O período de acompanhamento foi de 1 a 31 de julho. foi elaborado, o instrumento foi elaborado a partir das metas internacionais de segurança do paciente e a composição. Foram 24 itens de verificação e um campo aberto para outras informações. Os itens de 1 a 21 são avaliados conforme a conformidade, ou não conformidade, ou não se aplica. Os itens 22, 23 e 24 são 22 referente à informação quanto à alergia, 23 quanto à restrição, restrição de mobilização, por exemplo, restrição hídrica, algum tipo de informação que tem que ser passada. E alguma programação, por exemplo, programação de exame, programação cirúrgica, alguma coisa nesse sentido. Então, o checklist, ele tem 24 itens, os itens estão relacionados às metas, relacionado à meta 1, identificar o paciente corretamente, tem um item, relacionado à meta 2, comunicação entre profissionais de saúde, tem dois itens, relacionado à meta 3, melhoria na prescrição e uso de medicamentos do paciente. São três itens, relacionados à higienização das mãos e para evitar a infecção. São dez itens, e quanto à meta 6, reduzir risco de quedas e uso de pressão, temos oito itens relacionados. A meta 1, identificar o paciente corretamente, está relacionado à utilização correta, a presença e a forma correta de utilização da pulseira do paciente, de identificação. A meta 2, a melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde, são os itens 22 e 23, falando na passagem de plantão, esse instrumento é realizado na hora da nossa passagem de plantão, que é estruturada à beira do leito, de 12 em 12 horas, pelo técnico de enfermagem, todos esses itens são avaliados. Então, é quanto à restrição, e o item 24, quanto às programações. A meta 3, melhorar a segurança de prescrição e uso de administração de medicamentos, temos o item 19, soluções de adenosas, identificação e validade. O item 20, identificação das bombas infusoras, e o item 22, relacionado às alergias. Quanto à higienização das mãos e para evitar infecções, a gente tem que manter a cabeceira elevada, higiene oral, higiene corporal, curativo cirúrgico, avaliação dos curativos de drenos, outros curativos, curativos de acessos vasculares, aspectos dos curativos e acessos venosos, uso de oclusor nas vias de infusão, equipo, polifix e sensor, com datas e rotinas de troca identificadas adequadamente. Quanto a reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão, ou, no caso atualmente, lesões de pressão, item 2, posicionamento adequado, item 3, grades elevados, item 4, restrição mecânica, prescrição de enfermagem, item 5, restrição mecânica, tensão adequada, calcão nos livros de pressão, fixação adequada de TOT e tracostomia, fixação de catéter nasenteral e catéter enteral, e fixação de catéter vesical. Esse é um instrumento checklist, ele é passado a cada passagem de plantão, todos os pacientes ali são identificados, é um instrumento que não vai para o pronto-área do paciente, é um instrumento gerencial, serve como banco de dados para a gente, e também como fator educativo, que é uma característica importante dele. Então, cada paciente, cada item desse é assinalado, do item 1 ao 21, eles são assinalados, conforme a conformidade, não conformidade ou se não se aplica. Paciente, leito 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais folhas se forem necessárias. E relacionados à alergia, se existe algum tipo de alergia, sim ou não, qual? Restrição, sim ou não, qual? Programação, sim ou não, qual? E outras observações, assinalado pelo técnico de enfermagem. Bom, o cenário, na SOTI tem 19 leitos de internação, sendo que no período que foram coletados os dados, só tinham 14 leitos ativos, com uma taxa de ocupação bastante alta, de 94,5%. A caracterização da população, atendimento a pacientes adultos, clínicos e cirúrgicos, de alta complexidade. Os resultados do checklist referem a aplicação em 41 pacientes internados no mês de julho de 2016, em que foram realizadas um total de 643 avaliações referentes a passagens de plantão a cada turno de 12 horas. Predominou sexo feminino, 61%, média de idade de 60%, com mediana de 65%, e a maioria das internações foi por motivo cirúrgico. Houve necessidade de criação de um banco de dados para avaliação dos resultados. O item 1 é conformidade, o número 2 não conformidade, e o 3 não se aplica. Todos os itens são planificados em uma planilha de Excel. Os resultados desses dados que foram avaliados, a gente vai destacar aqui só os principais que a gente achou, os principais problemas que foram identificados, quanto à identificação do paciente, claro que a gente quer 100%, e a gente encontrou problemas na identificação do paciente em 59 avaliações, que não necessariamente esse paciente estaria sem a pulseira, mas ela estaria apagada, ou posicionada não adequadamente, ou com a tensão inadequada. Outra questão foi a restrição mecânica, tensão também adequada, restrição mecânica de membros superiores ou inferiores com uma tensão inadequada, com 48 avaliações, restrição mecânica sem a prescrição de enfermagem, dessa restrição, e calcâneos livres de pressão. Em 95 avaliações, a gente também achou pacientes sem a proteção de calcâneos, com probabilidade de fazerem o serpropressão. Eu destaco que é um paciente de UTI, que a maioria das vezes sedados e sem condições de se mobilizar. Os outros itens avaliados, estatísticas, eu vou destacar também as principais, fixação de catéter resical de demora foi uma não conformidade grande também, apesar da gente não ter grande problema com infecção, a gente tem problemas de lesão. Fixação de tubo, arotraqueal e traqueostomia, também um número de 27 avaliações, pelo risco grave da estubação, um fator importante. Bom, as conclusões, que ele atende às exigências de controle de qualidade de segurança do paciente, com base nas metas do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ele possibilita documentar a quantidade e quantificar as atividades diárias no cuidado de vigilância de segurança do paciente. Ele apresenta dados estatísticos para fundamentar estudos, discussões clínicas, administrativas, gerenciais. E acho que o principal fator e mais importante dele é que ele trabalha, ele funciona como instrumento, uma ferramenta educacional para a equipe quanto à qualidade e à segurança do paciente. A gente acha que essa foi a maior característica. A gente viu que com o tempo a implementação, essa ação pelos técnicos foi passando a ser medular. Aquela coisa que, a princípio, era uma obrigação de você ficar checando o lixo, eles já chegavam e com o tempo e já iam assinalando e aquilo, a gente percebeu que esse foi um grande fator, o fator educativo do instrumento que está sendo utilizado. Obrigado. Convidamos Eduardo Corsino Frey, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente do Instituto Nacional de Infectorologia Evandro Chagas Fiocruz. Bem, pessoal, achei que estamos chegando aqui a nossa finalização do evento. A ideia desse prêmio aqui foi para que nós pudéssemos tentar, dentro das nossas unidades de saúde, incentivar os profissionais a desenvolver, a inovar para a melhoria da qualidade da segurança do paciente. Antes da premiação de dizer os finalistas que se apresentaram agora, eu vou convidá-la aqui, a Luziele Guaraldo, por gentileza, para a gente anunciar o prêmio, os vencedores dos pôsteres, antes de anunciar os prêmios. Juliana Matos também, por gentileza. Luziele Guaraldo, coordenadora da comissão científica do segundo seminário de segurança do paciente, e Juliana Matos também compõe a comissão científica. Boa tarde. Bom, primeiro, antes de anunciar os melhores temas livres apresentados, a gente quer dizer aqui que foi um, primeiro, parabenizar todos os trabalhos, trabalhos excelentes que, com certeza, vão impactar na segurança do paciente das suas instituições. Então, essa nossa tarefa foi uma tarefa muito árdua, escolher entre os melhores, porque todos estavam muito bons. Mas, como a gente teve que fazer essa escolha, então, vamos lá. Bom, então, boa tarde a todos mais uma vez. Gostaria de repetir para as minhas das palavras da Luziele. Foi um prazer avaliar os trabalhos de vocês e uma tarefa muito difícil. Então, eu vou começar anunciando... Eu vou anunciar os melhores trabalhos na categoria Relato de Experiência. O primeiro contemplado foi o trabalho intitulado A Educação sobre Prevenção e Manejo das Lesões como Estratégia de Intervenção para a Melhoria da Assistência de Enfermagem, de autoria de Denis Fernandes da Silva Ribeiro. Ele se encontra? Vamos. Denis não se encontra no momento. Tudo bem. A gente escolheu um só de cada categoria, mas a gente não conseguiu. Então, foram dois de cada categoria. O segundo contemplado da mesma categoria Relato de Experiência foi o trabalho Logística de Recebimento de Medicamentos em um Hospital Federal e Segurança do Paciente. Um relato de experiência de autoria de Érica Carvalho da Silva Alves Silveira. A Érica não está, né? A Érica está lá na farmácia? Algum outro autor pode receber o trabalho? Se tiver algum coautor do trabalho do Denis também. Parabéns aí, Patrícia. Bom, agora vamos aos trabalhos científicos. Tchã, 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 tchã. Bom, o primeiro trabalho, o melhor trabalho, né? Premiado, foi o trabalho de autoria de Gleice Carolina Santos, proposta de elaboração de painel de símbolos em produtos de saúde, um instrumento para a qualidade no âmbito sanitário. Parabéns, hein? Parabéns, Gleice. Sucesso. Isso aqui é um presente para você. Boa noite. Obrigada. E o segundo trabalho, melhor trabalho, de autoria de Patrícia Helena Castro Nunes, aquisição de medicamentos e a segurança do paciente, dispositivos legais aplicáveis a licitações públicas. não vai chorar, não, hein, Patrícia? Não foi marmelada, hein, gente? A comissão não sabia quem eram os autores. Foi uma avaliação cega. Obrigada. 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 Parabéns, sucesso para todos os autores que continuem seus trabalhos. Gostaria também de agradecer o trabalho árduo da comissão científica. Eu vi que, eu acompanhei de perto, eu vi que é bastante trabalhoso mesmo. Vamos dar segmento à programação. Convidamos Justelena Braga Franco, presidente da Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz Ashfog para a entrega do prêmio Inovação em Qualidade e Segurança do Paciente. Só uma correção, é sindicato, tá, né, associação. É, sindicato, né? Viramos sindicato. É. Então, gente, chegou agora o momento esperado aí, ansioso pela, pela toda a comunidade da Fiocruz que a gente estava ansioso para a realização desse prêmio, né? Primeiro de, provavelmente de muitos. É, então, a comissão organizadora e a comissão avaliadora do prêmio fez as suas considerações e a gente gostaria de chamar o terceiro colocado pelo trabalho que foi apresentado hoje, né? Então, os três já tiveram o momento de apresentação e a avaliação foi feita pela comissão. eu gostaria de chamar o Tony Figueiredo para o recebimento do prêmio do terceiro colocado. Antônio, meus parabéns, tá certo? Gente, o prêmio do terceiro colocado é, como estava no Açoe Digital de Divulgação, é um curso em São Paulo com, com, no, no, no hospital Albert Einstein em simulação realística. Eu peço depois que você, a organização do evento vai entrar em contato com você novamente para poder acertar os detalhes desse encaminhamento de vocês para o curso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Parabéns. Bem, gente, o segundo colocado gostaria de chamar para recebimento do prêmio a profissional o trabalho, a caracterização e a responsabilidade dos profissionais medidores da qualidade e segurança do paciente. Suelen Salles. Gente, a gente vai. E o primeiro lugar nós gostaríamos de chamar o trabalho relatório de iniciativas inovadoras em ação com música nos setores dos hospitais israelitas Albert Seid. Eu gostaria de falar só uma coisa. Como sindicalista, como servidora pública, eu estou muito feliz porque é uma juventude que está chegando e que está dando respostas importantes e que a gente necessita tanto no cuidado com o paciente, no ver no paciente um outro ser humano. Então, é muito bom. Parabéns para vocês. Eu acho que é isso que a gente precisa, que o nosso SUS precisa, que a nossa saúde brasileira precisa e a nossa população precisa. Então, parabéns para todos que concorreram, que se dispõem a cuidar dos pacientes. Parabéns, linda. Achei linda a sua saúde. muito obrigado por toda a colaboração, uma das maiores contribuidoras para o prêmio, as focas, está de parabéns e tem os nossos eternos agradecimentos. Espero que a gente possa manter essa parceria mais para frente. Muito obrigado, Justa. Muito obrigado. Bem, pessoal, então chegamos ao final da nossa jornada, essa de dois dias. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos e espero revê-los novamente no próximo ano, no terceiro Seminário de Segurança do Paciente. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.